Na sessão plenária desta segunda-feira, os deputados debateram sobre emendas de bancada que devem ser sugeridas no Orçamento 2023. Dentre as sugestões, estão a destinação de recursos para o Hospital São Marcos e também a Universidade Estadual do Piauí. Ainda na sessão plenária, foram lidas mensagens do Poder Executivo e ofícios de secretarias respondendo a questionamentos de parlamentares. O deputado Francisco Lima, do Partido dos Trabalhadores, parabenizou os municípios de Milton Brandão, Assumpção do Piauí e São João do Arraial, que estão celebrando aniversário de emancipação política. O deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, vê com preocupação os números da violência no interior do Estado e sugere uma emenda de bancada para destinar recursos para melhorar a segurança pública. Na agenda da Assembleia, o presidente da Casa, deputado Temercio Acresfiri, informou de sessão solene que será realizada nesta terça-feira. Ainda nesta terça, acontece reunião da Comissão de Finanças. O deputado Franzé Silva vai apresentar o relatório da Lei Orçamentária Anual. Nós fizemos questão, inclusive, de retardar a finalização do relatório, porque tem muitos deputados apresentando emendas, tem uma questão específica dos poderes, que é o reajuste do valor, que vai ter que ser considerado com base na inflação do ano anterior. E essa negociação com a equipe econômica da governadora Regina e do futuro governador Rafael precisou de um tempo a mais. Então, nós estamos concluindo o relatório, colocando dentro desse relatório algumas emendas apresentadas que têm sustentação financeira para que possam ser incorporadas e buscando os últimos entendimentos para o fechamento desse relatório que será votado amanhã na Comissão de Finanças e logo em seguida encaminhada para a mesa diretora. Fica à disposição aí do calendário determinado pelo presidente Temístico para a votação em plenário. Tchau. Tchau.